Ó, esse negócio aqui ó, eu deixava o caminhão ainda, ai meu Deus, ai, agora deu boa, 100 por hora parado, quase que não pegou ainda também, cê tá doido, cê mudou né, nós tá em casa ainda. Aí ó, eu não pude viajar porque eu tava, tinha enchido dentista, aí já viu né, aí fiquei em casa, é meu, vamos em hoje. Xem, vai soldar isso aqui ó, antes que aconteça o pior, não é o índice da tonal. Xem, tá dele aí, pô, tá lá pra abastecer né, tem que, aí, colar o adesivo. Aí, 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 pachabá, meus amigos. Agora eu tenho que ir lá fazer os freios, aqui também ó, porque tá, tem uma roda que tá com o S virado, eu acho que uma roda só, se não me engano. Pra aproveitar, eu vou lá fazer os freios depois, e aqui já vai na quema. Tem que ir pra vontade, né, uma pena, né. Curitão, só por tarde. Olha meus amigos, isso aí ó, meteu o adesivo no para-brisa. Marcha, marcha e boa. Primeiro eu vou ter que arrancar o da Emily ali, né, que ela vai ficar aqui. Eu tava até arrancando, mas daí eu vou gravar esse momento histórico. Arrancar o adesivo da Emily aqui. Ela vai ficar virada no saci, né. Mas não é o que eu faço, né, eu segurei a do 13. Já tem a plaquinha lá atrás, que é o nome dela. Eu queria botar a minha plaquinha, ela falou, não, eu tenho escolha, eu boto o adesivo ou boto a plaquinha. Ela disse que só pode um, só tem direito a uma escolha. Ou o adesivo ou a plaquinha. Aí tá, né. Não vou nem tirar a cola. Vamos botar o adesivo então, né. Botou o adesivo dos guris. Fizeram o adesivo diferente, ó. Tipo, não é mais refletivo, é outro material, sei lá. Sei lá que doideira é essa. Tirar uma fotinho, né, pra registrar o... No momento. Aí, agora vamos colar. Nem sei mais como é que eu... Como que eu vou colar aqui. Colar ele retinho. Aqui em cima da borracha, acaba com a borracha. Ele foi pra tirar uma trabalheira. Cê tá doida. Aí muita gente me perguntou do... Do cargo azul. Se eu vou voltar pro cargo azul ou não. Cara, eu acho que não. Não sei. Eu nem perguntei pro Marci. Daí ele botou o outro piazão lá, né. Daí eu vim pra esse aqui. Daí ele botou o outro piazão. Daí eu tirei o... Claro, eu tirei o adesivo. Tirei minha plaquinha. Aí ainda ficou uma beiradinha na borracha. Aí eu tirei meu adesivo. Tirei minha plaquinha. Ficou igual a minha cara. Vou tirar de novo. O adesivo, velho. 20 anos. Aí... Aí o Marcio não falou mais nada. Se eu ia voltar ou não. Daí o... Tá com o... Com o cara lá de Juquial, caminhão. Com o Denilson. A Denilson. Sei lá. Nem me lembro como é que é o nome dele. Não gostaria dessa adesiva. Não colou direito. Aí... Aí eu nem perguntei pro Marcio. Porque eu nunca pergunto as coisas, né. Se eu vou ficar com tal caminhão. Se eu vou... Porque eu não sou de estar perguntando, né. Então... Creio eu que não... Que eu não vou voltar pro Carga Azul, né. Creio eu, né. Sei lá. Vamos ver. Agora se ele ergueu o Carga Azul de novo. Daí eu vou chorar aí com ele. Pra eu voltar pro Carga Azul. Daí eu vou chorar. Daí vamos ver o que que vai acontecer. Daí ó. Tá carimbado. Tudo certo. Vou dar uma foto pra ele, né. Que ela mandou colar. Eu mandei a foto da desenho. Eu botei colar. Ela falou na testa. Na testa. Daí o... O Carga Azul tá viajando. Até eu queria filmar ele. Tipo, eu queria fazer esse vídeo filmando ele. Mas eu achei que ele ia tá aqui hoje de manhã cedo. Ou sábado. Só que daí no fim ele não tava. Ele tá aqui hoje em Curitiba. Mas eu acho que eu não vou ver ele. Eu acho que eu não vou ver ele. Então... Eu tirei minha plaquinha. Tirei tudo. Até a minha plaquinha tá lá. Ó o Pedro. Ô Pedro. Ô filho. Vem cá filho. Seu safadão. Seu safadão. Seu safadão. Vem cá com o pai. Vem cá. Eu vi um coelho tão mimado igual esse aqui, cara. Um coelho que gosta de carinho. Não gosta que pega nas orelhas dele. Vem cá filho. Cê tá doido, mano. Olha a plaquinha tá aqui, ó. Olha aí, ó. Rápido, coisarado. Eu ia botar ali, mas aí ele ainda não deixou. A hora que nós tiver brigado ele e ela, eu colo. Eu coloco. Ele não tem não deixar. Tá, meus amigos. Então era isso aí. O cargo azul tá... Tá na ativa. E o branquinho também. Tá. Tão tudo online. E vamos dali, né. Tô indo lá fazer os freios do caminhão. E depois já vou direto viajar. Tchau. Obrigado. Obrigado.